E aí, pessoal do Grupo Aero? Uma alegria estar falando com vocês. Esse disco prova que o Grupo Aero é uma instituição em Cataguase. O amor pela música, o carinho que vocês têm uns com os outros, demonstram isso claramente. E esse trabalho é um reflexo disso. Quero parabenizá-los por esse CD e dizer que eu estou com vocês. Estou dentro. Abraço. Alô, galera do Aero. Parabéns, hein? Estamos juntos. E dizer que eu estou muito satisfeito em poder, através da Secretaria de Cultura, patrocinar esse evento com o recurso da Lei Ascente Lopes, que é uma lei voltada exclusivamente para os artistas cataguazenses. Nós somos o Clube do Remo. Estamos juntos nesse projeto. Está um grupo que eu vi nascer. Ou é melhor, nós nascemos juntos. Eu estou muito feliz de poder estar aqui hoje participando desse evento sobre a direção do Grupo Aero. Decorrendo esses 20 anos de música, depois de ter passado por várias bandas, encontro hoje tocando bateria com o Grupo Aero. Esse grupo sensacional, que fazendo 33 anos, é um prazer estar participando junto com eles nesse grande evento, ajudando os carentes e fazendo música de verdade para as pessoas de Cataguase. Participar num evento filantrópico, para mim, é sempre, sempre um prazer. Faço isso, principalmente por ser no meu país e com pessoas tão maravilhosas que eu cá encontrei. Esse calor é especial. É um prazer imenso, galera, de estar aqui mais uma vez com o Grupo Aero, fazendo esse show, pela segunda vez que eu estou trabalhando com eles, depois de passar por várias bandas. E está sendo ótimo, porque é um grupo que desde cedo eu os via tocar na praça, e hoje estou aqui fazendo parte desse time. O Grupo Aero é sempre uma história, sempre uma emoção. Mais uma vez a gente junto, e é um prazer estar nesse projeto maravilhoso filantrópico aí. Tudo de bom vai acontecer esse dia. Olá, amigos. Mais uma vez, estamos aqui neste maravilhoso palco para levar até vocês as melhores músicas que nós já cantamos na nossa trajetória musical. E agora é mais do que nunca 33 anos comemorando o sucesso do nosso Grupo Aero, do seu Grupo Aero. Então estamos hoje aqui no Clube do Remo para fazer um excelente show. E tem muitas surpresas por aí, nos aguardem. Valeu, até daqui a pouco. Olá, minha gente. Que satisfação, que prazer estar aqui dando este depoimento. Eu vou no meu Aero Iris aí. E olha, quero abraçar o pessoal do Grupo Aero, dizer o quanto eu gosto desse pessoal há muitos anos, uma amizade de longos anos. Olha, para todos vocês do Grupo Aero, o meu carinho, o meu abraço, esse CD sensual está muito bom, e que vocês tenham todo o sucesso do mundo, e até uma outra oportunidade. Um grande abraço, sucessos, um abração pessoal do Aero. A nossa cataguase merece isso, merece esse empenho de vocês nessa música, em trazer essas belas canções, e fazer um pedido, né, Manoel? Não esqueça do nosso querido Aero Iris, né? Que é marcante na carreira de vocês, e para nós todos, com certeza, o Grupo Aero está de parabéns. A todos vocês, e a nossa cataguase também. Bem, gente, mais uma vez estamos aqui no Clube do Remo, para fazer mais um show, para levantar essa galera, desse lançamento do nosso terceiro CD, Aero Sensual. E a gente conta com a participação de vocês nessa pista, e cantando com a gente, nossas canções. Eu quero agradecer a todas as pessoas, que contribuíram para o crescimento, e o sucesso do Grupo Aero. Nós somos o resultado da confiança, e da força de todos vocês. E vamos à luta! Clube do Remo apresenta Grupo Aero, lançamento do terceiro CD, Aero 3, O Sensual, convidados especiais, direto de Portugal para o Brasil, Vivian Lima, A Brasileira do Fado, E o showman, Luiz Preto. O show terá também as participações de João Paulo, Guilherme Andrade, Felipe Quirino, e Rafael Nascimento. Dia 30 de abril de 2014, no Clube do Remo, a partir das 22 horas. Apoio, Lei Municipal de Cultura, Ascânio Lopes. Eu vou, no meu Aero, Lili, eu vou.